Negro é a raiz da liberdade Sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Negro é uma flor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego Fica sem sossego E negro, um abraço negro, um abraço negro E negro é a raiz da liberdade E negro é a raiz da liberdade E um sorriso negro, um abraço negro E um abraço negro, um abraço negro E um abraço negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem emprego Fica sem sossego Fica sem sossego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade